Apresento pra vocês a Stunt Game, com mais de meio milhão de reviews, extremamente positivo, atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, um site 100% seguro pra você comprar o seu jogo com o melhor preço do mercado. Aqui você vai encontrar todas as plataformas e consoles da atualidade, só você comprar sua chave por aquele preço baratinho e ativar na sua plataforma ou console de preferência. Aqui você vai encontrar todos os jogos que eu trago no canal por um preço muito acessível. Ah, não podemos esquecer da variedade de Gift Cards. Por exemplo, você pode renovar a sua assinatura da Playstation Plus ou da Xbox Live por um preço muito mais barato. Quer conhecer mais sobre a Stunt Game? Primeiro o link na descrição. Assim você fortalece a parceria e eu ajudo você a economizar nos jogos. Fala galera, Roba Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2024 aqui no canal. Sejam bem-vindos ao GP da Grã-Bretanha aqui nesse circuito clássico chamado Silverstone. E vamos lá galera, gosto muito desse circuito. Viemos aí de um final de semana perfeito em Red Bull Ring. Tem que falar nisso, nós temos que pegar o nosso troféu. Vamos pegar o nosso troféu aqui. Já vamos já buscar, né galera? Porra, que é isso? E pessoal, vai deixando o like, vai comentando. Estamos na briga, né? Nós estamos na briga, como eu falei pra vocês. Olha, tem até passe de pod aqui pra pegar. Deixa eu ver se tem muita coisa, apontação, vamos resgatar tudo. Então, as brincadeirinhas a mais, os emotes a mais. Então, beleza. Galera, é isso. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Nós já fizemos, aumentamos o contrato do Button até o final do ano, tá? O próximo que eu vou colocar vai ser aqui numa parte de motor, né? Então, agora a gente pode tranquilamente colocar um pouquinho mais de coisas aqui. Nosso carro ainda é o melhor carro, tá? Em relações às peças, nós finalizamos agora, acredito, a aerodinâmica, né? O nosso carro está disparado a melhor aerodinâmica. Isso é fundamental, né? Ele tem motor, mas tem a aerodinâmica, já se estagnou, né? Falta colocar essa peça que eu devo colocar agora em motor. Depois ele dá uma estagnada também, né? E depois a gente finaliza aqui algumas coisas aqui de durabilidade, tá? Ainda não abriu a parte nova, né? Então, a gente tem um 5.300, tá? Então, a gente tem o 300 mil a mais para ver se dá uma motivada, né? Ele vem pontuando do jeitinho dele, ele vem, eu posso ajudá-lo, né? A gente pode muito bem vir aqui, né? E tentar melhorar o simulador, o centro, né? Conjunto de análise, porque tudo isso aqui vai dar um, né? Vai deixar ele um super piloto. A gente deixa isso para a próxima temporada, beleza? Mas isso vai ajudar o nosso camarada aí que está fazendo um bom trabalho. Nós estamos com 149 pontos em terceiro lugar, 10 pontos atrás do LeClec, tá? E muito próximo, 13 pontos atrás do George Russell. Chegamos, galera! E com os 24 pontos do Jason Button, que está em 11º, nós somamos 173 em 4 lugares de construtores. Vamos lá, pessoal, mostrar aqui o setup para vocês. O carrinho está voando, andando muito, tá? A gente sempre em top 10, top 6, top 7 ali no treino livre. Vamos torcer que a gente não tenha nenhuma surpresa. Esquenta muito os pneus aqui. A pista, cara, as curvas são de altas e o asfalto também não ajuda muito, né? Então, a temperatura vai subir. Mas eu achei esse o mais equilibrado de todos, esse setup, né? Vamos lá. P3, galera, muito bom. P3, uma volta foi muito boa, hein? Essa já foi na tampa, galera. P10, o pessoal evoluiu bastante, hein? Vamos ver se o Jason se qualificou que ele estava bem, hein? P10, o pessoal evoluiu bastante, hein? P10, o pessoal evoluiu bastante, hein? P10, o pessoal evoluiu bastante, hein? E aí, galera, acertou ótimo os dois primeiros. Mas o finalzinho pegou. Mas é meu recorde, 25,5, cara. E aí, mozinha. Cara, esse volante... Melhore o kit de vocês que vocês vão entender o que eu estou falando, galera. Porra, como ajuda você a aplicar a técnica com um kit legal. Um volante bom, uma força boa. Um 25,5, galera. Ficamos dois décimos. E o Jason Button pipocou no final. Ele tinha feito no Q1 volta melhor do que eu. Ele ficou em primeiro. E no Q2 ele errou. Ficou em décimo segundo, né? Ele está sempre errando na hora do vamos ver. A gente vai sair em sexto com muita pressão aí. Vamos para cima, tá, galera? Vamos para cima. A gente tem carro para... Para, cara, para subir não pode ganhar. Tá? Vamos lá. Tentei fazer de tudo, galera. Para largar bem, mas não deu. Bora, 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 bora. Só inglês aqui na frente. Só tem dono da casa aqui. Imagina, galera. Jorjão. Tá, vamos começar a brigar já. Jorjão, Norris e Hamilton. Meu pneu ainda não está legal. Por isso que eu estou só mantendo aqui. Aproveitando para esquentar, né? Mas a gente não pode perder o contato dos dois lá da frente, tá? Tentando guardar um pouquinho de pneu também. Ó, tanto que aqui eu passo bem. E não consegui fazer por causa da temperatura aí. Já levamos o pito da Fia aí. Próxima volta melhora. Não gosto desses dois juntos, porque... As brigas aqui tem muito Freel Break. O cara freou do nada. Lembra daquela batida ali com o Ricardo? Acho que foi no Maitinho passado, né? Temporada passada aí que a gente explodiu ali. E agora pisaram. Vamos lá. Ainda não está legal. Ainda não está legal. Mas juntou todo mundo, tá? O lado bom é esse. Energia está boa. O carro está bom. Estou numa linha de pontuação boa. Eu só não lembro muito bem do campeonato. Eu estou em terceira, é isso, galera? Terceira ou quarta? O primeiro é o George Russell? Não estou lembrado. Vou ter que ver depois. A gente tem uma excelente reta. A dificuldade está totalmente relacionada com o tracionamento deles. Quanto mais difícil, mais eles tracionam. E chega num ponto meio que irreal, sabe? Você não faz isso, mas nem... O resto parece que, sabe? Você consegue até andar igual. Mas no tracionamento, cara, é bem difícil. Vamos ver se a gente faz bem agora para colar nele lá. Que ia passar pelo menos o Hamilton. Já faz melhor agora. Gastar um pouquinho. Começou o Trail Break aí, ó. O cara se assusta e começa a andar devagar. Nossa, o Alonso está colado. Estou colado, hein? Pode dar boa agora. Eles entram muito forte. E aí eu tenho medo deles travarem do nada, sabe? Ai, eu ia, galera. Eu ia. Mas ia dar merda. Vocês viram, né? Ia dar bosta, galera. Ele ia fechar e a gente ia destruir o carro. Ainda bem que eu desisti. O B.A. Vamos ter que entrar no box assim mesmo. Todo mundo junto. Não estamos conseguindo chegar. Vamos guardar mais energia. E aí E aí E aí E aí Vou jogar o freio um pouquinho para trás Estou sentindo que estou perdendo a frente ainda Estamos ficando galera, estamos ficando infelizmente O pneuzinho já não é o mesmo, olha aí Mais um aviso já era Foi a nossa melhor entrada Entrou com o pé embaixo Travou o traseiro Mas pelo menos eu fiz o Hamilton para cima do Norris A janela no pit stop está aberta Não vem de trail break aqui, está sacanagem Já era, foi Norris ficou Vamos precisar de energia, senão a gente vai perder Pois é galera, podemos parar agora ou mais uma volta Não sei o que é melhor Porque a gente está no... Não, não, não Porque a gente está no DRS Super rápido Vamos ver se alguém vai entrar para me puxar Se eles não entrarem eu vou ter que continuar Trate de não ultrapassar a velocidade Ah, eu vou Pensei que era aqui Quase que eu estou na traseira do Hamilton Olha se eu não paro galera Eu pensei que era ali a parada que diminuindo Mas não era Vamos lá, a gente tem que fazer uma parada muito boa Para sair bem certinho Vamos lá, preparar Perfeito Combustível tem Passamos o Hamilton galera Excelente parada Tirei no na hora ali Também entramos colado nele Eles vão parar na próxima Temos que fazer uma volta perfeita agora Nossa, o Hamilton É raro que tem no box Galera não gostou muito Está em casa Está em casa, né? Pararam lá galera Tá, o Jorjão continuou Ele saiu de vermelho também o Jorjão ou de amarelo Seu ERS está com pouca energia Só lembrando que você pode tentar outros modos do ERS no painel MFD Eu já vou carregar aqui já Vamos ter um DRSzinho Nossa, que parada maravilhosa A equipe foi perfeita Dá uma carregada aqui, né? E aí a gente já cola nele Diferença de pneu não vai ter Porque eles roubam pra caramba Eles saem sempre com a temperatura boa Vou dar mais uma carregada E aí a gente vai ter que vermelho também E aí a gente vai ter que vermelho também O carro à frente veio colocar médios Carro à frente com pneus médios Vai fugir não, filhão Não vai fugir não Vai brigar lá Pneu duro pro Jorjão Ô Jorjão, vai atrapalhar aí, filhão Tomara que ele não abre asa Não abra asa Droga, abriu Mais um pra atrapalhar A gente tem pouca volta pra ele cuidar Agora me arrependi um pouquinho De não ter forçado na Ferrari ali, sabe? Só que eu tenho que pensar no final da corrida, galera Não adianta a gente passar agora E não ter nem chance de se defender Então, poderia ter me livrado do Jorjão Mas ainda não era a hora Agora eu tô carregado, ó Agora eu tô carregado Pra tentar passar o Jorjão agora Ó, que a gente deve conseguir O problema é que a gente, quando a gente entra no vácuo aqui É horrível Toma essa Meu amigo Ele nem viu, cara Fica aí que você tá de pneu duro Pneu duro agora com três voltinhas pro final Não vai adiantar muito, não Então vamos lá Vamos atrás Tá rápida essa Ferrari, hein? Tá rápida essa Ferrari Fique de olho nos pneus Atenção aos pneus Tem que ser agora, galera Ele nem esboçou esforço Eu acho que ele quer que a gente puxe E é isso aí Ele vai pra cima, mas agora a gente é primeiro Não vai adiantar muito e olha como entra melhor galera mesmo eles não tão próximos o carro ele perde muita isso eles evoluíram no jogo cara o ar sujo atrapalha demais o freio mais que eu devia ali vamos ver agora no lugar mais de alta se realmente o melhor agora posso tá aqui sobra pista quase sujo aí também exagerado eu acho e não é isso mesmo eu nem falar né preciso deixar para última volta e eu conseguia segurar até lá a gente usar uma boa energia para e aí eu gosto desse carro com um pouquinho mais de reiki sabe isso pode aumentar um cinco graus ali na traseira da altura sabe aí na minha frenagem ele ia jogar mais à frente esse carro tá quase perfeito para mim quase excelente excelente setup mas dava para deixar ele mais perfeito chegar mais próximo da perfeição por agora agora não né filhão não vai dar uma de remitir a e aí a cagada deixei espaço falei ficou melhor para a gente e vamos aproveitar para ir embora galera vamos aproveitar para ir embora o programa é errado e isso é programar errado tinha tudo para passar na reta mas olha como ele colocou cara última volta eles tem muito apelão eu vou ficar ligado agora galera o meu deus e a e não vai e vai você tá me dando o que eu quero Cara, o Sazer é muito burro Pega o foguete agora Por onde você quiser, filho Pega o foguete A lição de hoje foi qual, galera? O Sazer é muito burro? Não, aprendam a progredir Aprendam a programar essa ultrapassagem Nossa, galera Tudo aqui é pensado, galera Tudo tem que ser pensado, planejado Não se ultrapassa Como se fosse um prato de comida Pra um faminto Não, não é isso, cara É sangue frio Pensar, calcular Pensar na próxima volta Pensar no decorrer da corrida Pensar na perda de tempo Cara, tem que programar, galera Que beleza, mano Porra, boa time É nossa Todo mundo feliz pra caramba Pois é, três vitórias seguidas Só ajudam a elevar ainda mais a confiança Boa, Jorjão Disputa tá boa Tá demais isso aí Caramba Vamos tentar cortar essa série de vitórias O mais rápido possível Todo mundo parece incrivelmente feliz Enquanto segue pro pódio Nessa que foi uma vitória muito merecida É isso aí O Jorjão e o Saz, né, cara É, Saz Não deu pra ser, cara Aí Representando Silverstone, né O grande cena vencedor De Silverstone Tem que ter brasileiro aqui, galera Boa, boa, boa Festança, galera Festança Vamos lá Vamos ver como é que ficou Acho que tô em primeiro, hein Eu acho que estou em primeiro Volta rápida, galera Volta rápida Boa Button em quinto, manos Que coisa boa Dez pontos, cara Obrigado, Button Vamos lá, time Aí, galera Dois pontos atrás do George Russell O Jorjão ainda liderando O Leclerc O Leclerc tava na frente colado Né Quatro pontos atrás da gente Beleza E depois vem o Saz Aí que agora, né Com essa perda da vitória, né Perdeu a vitória E o Button com 34, né Vamos ver aqui o nosso time Tá ruim, tá ruim Rafa Bin Race tá com 209 A próxima equipe Vai ser difícil de brigar Porque a McLaren Depois a Ferrari Depois a Mercedes Cara, todo mundo joga Ali, né Os dois Os dois pilotos, né Então tô precisando muito De exambanto Mas o carro É o melhor carro, né Então ele tem só que andar Galera, espero muito Que vocês tenham gostado Rafa Bin Vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Valeu Fui 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 Fui